Bom dia, senhor. Aham, para você também. Gente, eu entrei aqui no Stonks para começar a gravar meu vídeo e tem esse cara aqui. Qual é a tua? 3 de offer, exclamação. Ele recebe e eu recebo foguete, corda, TNT, coisa de fogo de artifício, lançar de cobre, pólvora, bomba. Cara, não sei se eu confio nesse cara, não. Vamos comprar essa blue bomba aqui, só por curiosidade. Eu tenho esmeralda, né? Tenho. Vou comprar aqui. Ah, eu tenho que entregar uma bomba junto, tá? Ah, então ele não rouba, pelo menos. Ah, vou comprar esse aqui também, porque eu sou curioso e vou comprar fogo de artifício. Vou comprar 12 dessa lâmpada até que não é feio. Ó, o fogo de artifício do rock e essa blue bomb. Vamos testar ali alguém fez um buraco aqui. Aqui já é um local muito bom, né? Vai, vamos jogar aqui. Ué, tirou só os matos? Bom, eu já comprei suas coisas, vai embora. O que eu ia contar, na real, é que para quem não sabe, essa daqui é a prefeitura de Stonks. É, eu sei que essa coisinha aqui tá meio precária. O que acontece é que ia ter o lançamento da prefeitura. E até que teve. Mas enquanto a gente tava fazendo um tour enquanto lançava essa prefeitura, ela inteira sumiu. Quando eu sou o dono da polícia, eu fiquei encarregado de investigar isso. E eu vou fazer isso hoje, não é à toa que o forever veio falar comigo e ele quem atrás da cabeça da galera da revolução. Mas isso não é o maior crime agora. O maior crime agora é a prefeitura e eu vou investigar todo mundo e ninguém, repito, ninguém é inocente para mim. Eu vou olhar literalmente a base e item de todo mundo. Eu vou procurar todas as provas. Na real, eu já tenho uma prova inicial que o deleite veio falar comigo. O que você tá fazendo aqui na minha na frente da minha casa vai? Eu queria falar com você umas coisinhas, mas mas você tá bem? Mano, eu tô bem. Inclusive, LG, eu que tenho que falar um negócio pra você vai. Você viu lá meu novo gabinete? Então, eu tava no dia da estreia. Literalmente sumiu tudo. Você quer ir lá conversar lá? Vamos lá, que eu fiz um gabinete novo pra mim. Chega aí. Ah, você fez um novo? Fiz um novo. Tá novinho em folha. Então, Donati, eu sei que você foi fazer a estreia da prefeitura. Eu tava aqui, né? E tudo deu errado, roubaram a prefeitura, mas precisava fazer um negócio tão assim. Cara, foi a única coisa que eu consegui salvar, LG. Aqui, na verdade, não tinha onde colocar essas mobília. Aí eu guardei, né? Eu sabia que um dia eu ia precisar. Mas nem pra colocar uns livros aqui pra fingir que tá trabalhando. LG, agora, velho, agora as coisas da cidade vão mudar. E outra coisa, você é da polícia, LG? Sim. E eu queria saber contigo, quando você vai começar a investigar isso aí? Ou você vai querer que eu faça com as minhas próximas mãos? Então, eu quero investigar, mas é que assim, quem sofreu o atentado foi você. Você não quis prestar queixa, né? Como que eu vou trabalhar assim? Você tava aqui comigo. Você quer que eu vá lá fazer assinaturinha? Ó, inclusive, a gente. Na realidade, é exatamente o que eu preciso. Porque eu não sou um justiceiro, eu sou uma polícia. Você tem que reclamar pra poder fazer as coisas, entendeu? Olha, isso aí, isso aí é a Builder, se você entrar dentro da Builder, ó. Tem ali o filtro, o filtro, né? Dos minérios. Tá marcando aqui pra remover o bloco vermelho, né? Exatamente, mano. Se você quiser dar uma investigada, velho, tenta pegar alguma digital. Não sei, se vira, se vira, me traga, me traga vivo. A pessoa que fez isso aí, tá? Obviamente vai ser vivo. Você tá achando que aqui é o quê? Mas pode ficar tranquilo. Eu vou achar que fez isso com a sua prefeitura e eu vou dar uma bela punição. Ela vai conhecer a prisão. Pô, eu tô triste. Sabe por quê? Lembra que foi você que me ofereceu os blocos de quartzo? Lembro, lembro. E dou trabalho conseguindo. Não vou mentir, dou muito trabalho. Aí bota, bota a Builder no chão aí de novo. É que você não sabe dar maior, velho. Tá vendo esse card aqui, ó? Shape Card Void. Sabe o que essa Builder faz? Ela deleta os blocos. Ela deleta tudo, ou seja, eu perdi dinheiro disso aí ali, gente. Pera, então tudo o que aconteceu aqui, tudo o que existia foi deletado. Foi só roubado, foi destruído, destruído. E aí eu queria te pedir um negócio, velho. Nossa, isso dificulta muito mais o caso, porque a pessoa não tá com os blocos. Como que eu vou descobrir quem fez isso? Nossa, é verdade. Mano, mas é que aí que tá, né, velho? Tá ligado que eu tô trabalhando pela cidade, eu tô sobrecarregado. Eu não tô conseguindo nem fazer as minhas coisas da minha base. Eu já sei onde você quer chegar. Pode ficar tranquilo. Eu sou a polícia e eu vou resolver. Só me faz um favor, não comenta pra ninguém, nem 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 pra você mesmo no espelho. Que eu vou investigar isso, beleza? Eu tenho um plano, só que eu preciso agir na surdina pra isso, tá bom? Só confia em mim, só confia no seu policial, tá bom? Acaba aí. Ah, oi, 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 oi. Eu não quero sair, eu não quero sair no prejuízo sozinho, não. Como assim? Não tem como você me arrumar uns quartos aí, não? É pra me reconstruir a prefeitura. Vamos lá no seguinte, vem cá na loja de minério. Ó, se você dá uma olhada aqui, cada PEC custa cinco, né? Pode pagar um real por PEC. Vai usar muito quartos ali, quanto que eu te paguei na época? Acho que foi duzentão, não lembro. Mano, faz só um por senão, velho. Vamos lá, então, então, sem lão. Eu te dou quantos blocos você precisar pra essa construção, tá bom? Depois manda anotadinho que eu faço, tá bom? Pode deixar comigo. Obrigado, viu, Alijê? Não, tamo junto, viu? Aqui pela cidade, aqui pela cidade. Bom, como a gente falou com o Teletinho, eu tenho um plano de investigação. Na realidade, aquilo que vocês viram foi de anteontem. Eu já tô até com a minha pequena, tem que desistir o que eu fiz no vídeo de ontem. Quem quiser ver, tá aqui na descrição. Mas é o seguinte, eu tenho a capacidade de voar, eu posso quebrar qualquer bloco e tenho um sistema de baús para poder acessar qualquer coisa. No pior dos casos, eu sou quase imortal e eu preciso de duas coisas. Uma maneira de pra casa rápido, que eu já sei como e uma maneira de ficar invisível. E aí que entra o arce, o arce, porque não sabe, tá mexendo com muita coisa de magia. Sério, vale muito a pena ver o que ele tá fazendo. E eu quero ver se ele tem alguma coisa que me deixa invisível. Harce! Ih, cadê o arce, gente? Harce! Peraí, ele não tá aí em casa. Deixa eu ver se ele tá naquela... naquela... na planta mastigação ali. Harce, você tá aqui na planta herbívora? Oh, e aí, cabeludão? Ah, e aí, e aí, e aí, e aí, tudo bom? Como você tá? E aí, você sai daí que tá puxando sua XP. Eita, tá formando eu, Harce? Mano, 50 reais pra reformar XP. Oh... Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Oh, 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 Harce, você por acaso tem algum item que me deixa invisível? Cara, você veio num lugar certo. Se tem alguém de servidor que tem algum item que deixa alguém invisível, esse alguém sou eu. Tá, e cadê esse item? Eu quero testar. É que assim, eu quero um item que realmente me deixa invisível. Não adianta, por exemplo, minha mochila ficar aparecendo, ou eu, meu nome. Então eu preciso testar esse item antes de usar. Tá, mochila, não sei se vai resolver não, cara. Acho que você vai testar. A mochila eu posso deixar em casa, mas eu preciso saber as coisas básicas, né? Deixa eu ver, tá aqui ela, peguei, ó, essa aqui é a capa da invisibilidade, tá ligado? Não é aquela fake vendida no Mercado Livre. Pera, 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 mas essa aqui vai deixar eu e a capa invisível, né? Não adianta ficar invisível e a capa ficar aparecendo. Não, 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 você fica completamente invisível. Deixa eu testar. Teste aí, vê se funciona sem precisar de mana. Bom, vamos ver. Tá, só tá aparecendo a mochila. Não, mas a mochila eu consigo ocultar. Deixa eu ver aqui como que tá as coisas. Cadê a mochila, LG? LG, cadê você? Eu acho que ele não tem nem partícula de mim. Não tem nada. Não solta nem partícula. Completamente. É melhor que a poção. Se eu pegar alguma coisa na mão, aparece? Aparece, mas tá. Raul, isso aqui, na real, é bem melhor do que uma poção. Sim, cara, sim. Mas pra que você quer isso? Não, não, acho que não cabe a mim te contar. Raul, quanto você quer pela capa? Hum, cara, ó, é o seguinte. Você já viu que eu tenho uma lojinha lá no centro, né? Sim, tudo que eu coloco lá é trintão, cara. Então eu vou fazer pra você uns preços que é lá. Raul, cinco ou então, e ninguém nunca vai saber que eu comprei essa capa e nem que ela existe. Se você souber que ela existe, se alguém perguntar falar dessa capa, você fala que você pegou pra você e você não vai emprestar pra ninguém, beleza? Tá, só vai ter só essa daí, só ninguém mais vai ter uma capa dessa. E ninguém no mundo pode saber que eu tenho ela, tá bom? Tá, pode crer, pode crer. Bom, cinco ou então, negócio fechado. Raul, a gente se fala em breve, tá bom? Agora é um bom momento, tem muita pessoa no servidor. Então deixa eu fazer o próximo que eu queria. Pra quem não sabe, junto com essas pedras do teleporte que a gente pode ir pra qualquer lugar, existe a Warp Stone. É a mesma coisa. Nossa, eu tenho tudo, só que portátil. Eu não vou usá-la porque ela tem um tempo de espera pra usar de novo, mas se der problema, eu tenho como fugir. Então se alimento, fico totalmente invisível e vamos começar a olhar tudo que as pessoas têm. Vale lembrar que eu tenho aqui uma prova do crime, que é a Builder. Eu tô procurando exatamente por quem tiver muito quartos, que é os blocos da prefeitura, quem tiver muito concreto vermelho ou quem tiver qualquer card, padrão, configuração, qualquer coisa da Builder. Basicamente qualquer coisa que dê pra incriminar. O Delete acha que as pessoas podem não ter pego o bloco, mas eu penso o contrário. E tem outras coisas que dá pra procurar também. A primeira pessoa que eu vou olhar é o Pedrux. Essa aqui é a casa dele. No RF Tools, que é o mod da máquina, ele tem quatro itens. Que por sinal, faz um dos upgrades da Builder. Então já deixei ele suspeito. Mas ele não tem nada de concreto e não tem quartos. Eu vou colocar o Pedrux como não suspeito. Na realidade, Pedrux, ok. Vamos anotar essas coisas. O fantô tá aqui. Tá, calma, 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 calma. Ele abriu um baú. Deixa eu ver. Não tem nada. Contanto que ele não se toque, que eu tô mexendo nos baús tudo certo. Tá, tá. Ele pegou alguma coisa aqui. Tá, eu tentei abrir os mesmos baús que ele abriu, mas pelo que eu vi não tinha nada. Nada, 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 nada. O que? Ele fez uma poção? Pera, eu... Eu tive uma ideia. Eu venho até a loja do Apu, compro o remendo que custa dezão, pago os dezão aqui, pego minha luvinha de ladrão, venho na bigorna, coloco o remendo nela e agora vamos reparar ela. Pronto. Agora, em vez de eu poder roubar apenas dezesseis itens, contanto que eu repare esse item, eu posso roubar infinitamente. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Nada, tá. Deixa eu me esconder rapidinho. Ai, não, não, não. Ele viu? Não, tá. Phantom, ok. Tá, duas pessoas tão ok, né? A próxima pessoa que tá aqui é o House, vamos ver os itens dele. Eu não acho que vai ser o House... O Pedro que está aqui, meu Deus, disfarça, disfarça, disfarça. Eu não acho que vai ser o House, mas não custa olhar, né? Nada aqui. Tá, o House tem pouquíssimo dos itens e nada do mod, então vamos colocar ele como ok também. Eu tô primeiro resolvendo as pessoas que são fáceis e que eu sei que não vai ter base secreta e nada do tipo, mas vai chegar um momento que tudo vai começar a complicar. E eu acho que esse momento já é agora. A próxima pessoa que eu vou olhar a base é a do Apu. A parte boa é que eu sei identificar as coisas dele. Aqui é o sistema dele. Concreto vermelho ele tem porque ele comprou de mim, então vamos ignorar aí. Quartzo ele não tem e do RF Tools ele tem algumas coisas, mas não é nada que usaria pra isso. Ele tem biomas, aparentemente. Tá, se eu não me engano, ele tem um rolê secreto por aqui. Tá, nada aqui, nada aqui. E olhando no mapa ele tá nessa área aqui. Mano, o Bruninho tá moscando aqui, eu vou aproveitar pra ver o inventário dele. Nada. Corre, 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 corre. É, eu sei que o inventário do Bruninho e toda essa parte ficou borrada, é que meio que é uma coisa de vídeo de outra pessoa, então eu não posso mostrar, desculpa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem nada, vambora, vambora. Olhando as coisas do Foca não parece ter nada. Na real eu fico me perguntando, ele tem mais alguma coisa do que isso daqui? Eu lembro de ter encontrado o Foca por aqui alguma vez, talvez ele tenha uma base subterrânea. Cara, ele não mora aqui. Não, não tem como alguém morar aqui. Por que o Foca não tem casa, mas ele é um boneco de neve? Bom, de qualquer forma, Foca, ok. O Bruninho tá ok no inventário, o Apu a gente já olhou a base e os itens dele e eu também já vi o Night nesse meio tempo. Três pessoas me preocupam muito nesse crime. Na realidade, quatro. Soldado, Delete, Forever e Bruninho. Forever porque pra ele seria uma oportunidade dele ganhar confiança do Delete. Delete porque seria uma oportunidade pra ele roubar dinheiro. Soldado porque seria um ataque da revolução dele e por mim porque ele foi cobrado de imposto e ele achou injusto. São as quatro pessoas que eu mais vou investigar. Mas vamos aproveitar essa passagem legal pra base do soldado. Assim, ó. Uiii. Vai ser muito legal. Eu não tô encoçando em nada, gente. Tô vindo pra cá assim, ó. Tô se jogando. Tá. Mano, tem muita coisa pra olhar. Opa! Ó, Asmium. Log. Alumínio. Jungle. Parece ser coisa que ele pegou numa dungeon. Ok. O sistema dele tem pouco quartzo e concreto o que ele menos tem é vermelho. Tá. Nesse teste ele passou. Aqui em cima não tem nada e aqui ele tem portal pra duas dimensões. Será que ele escondeu toda a prova do crime aqui? Vamos ver. Dimensão azul. Aqui é estranho. Mas é bonito. Eu gosto de árvore roxa. Prazer, árvore. É, mas querendo ou não só ele tem esse portal, então se ele tivesse uma mini base aqui já teria exposta. Vamos pra dimensão vermelha. Ué? Aparentemente não funciona. Ahn... Agora foi. Que marca de cachorro é esse? Bom, ainda tem roxo, mas é mais feio. De qualquer forma, voando um pouco aqui dá pra ver que ele realmente não tem nada nessa dimensão também. Ou tem. Isso aqui é uma coisa que ele fez? Não, é só um villager local daqui. É, vamos embora daqui antes que dê problema então, vai. Soldier, ok. De qualquer forma, isso daqui é só um altar do Blood Magic, então não vai ter nada. E aqui é outra coisa que eu não sei o que é, mas também não tem nada. Olha aqui, tem os bairros escondidos. Nada, nada, nada. Nada, nada. É, ao que tudo indica, o soldado tá limpo desse crime ou ele escondeu as provas. Eu olhei tudo forever e não tinha nada. Então só me reta duas pessoas, o Delete e a outra pessoa que eu tô suspeitando muito. O Bruninho. Vamos dar uma olhada na base do Delete. Tem que tomar cuidado porque eu sei que ele tá aqui online no servidor. Tá, estamos aqui na casa do Deletinho. O único problema é que ele tá na casa dele. Eu sei que ele tá no computador porque ele falou que tá editando o vídeo. Deixa eu ver se tem alguma outra maneira de eu entrar na casa dele sem que ele me escute. Deixa eu ver se a porta aqui em cima tá aberta. Não tá, tá, eu sei que não tem mais nenhuma porta, então vamos só abrir a porta e torcer pra que ele não escute. Não vou nem fechar o inventário. Vamos ver se livrar do mais difícil que é olhar o inventário dele. Aproveitar que ele tá aqui, vamos olhar. A mochila dele tem muita coisa do RF Tools, que é o mod dele. Mas faz sentido porque ele tá mexendo com a Builder. Mas não tem quase nada de quartzo e nem concreto nem na mochila. Vamos olhar no resto. Pera, ele tá se mexendo. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Não sai sendo partícula, né? Sai, mas ele não vai conseguir ver daqui. Ele tá todo molado. Ele tá falando no chat, ele tá suspeitando de algo. Bruninho? Isso, acho que é o Bruninho. Vai, xinga o Bruninho, sei lá, vai atrás dele. Sai da casa procurar, faz, por favor de Deus. LG? Oi, oi, tô formando pedra. O que que você quer? Eu sei que é o seu, vi no mapa, o que que você tá fazendo? Oi? Cadê você? O que que você tá fazendo? Tô aqui. O que que você tava fazendo com escutei barulho? Eu? Nada, tava andando por aí. Ó, por sinal, onde fica o sistema de baús, cara? Fica no andar de cima, por quê? Não, por nada, por nada. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui? Cadê? Deixa eu ver. Eu tô editando, velho. Ah, alguma coisa? Não, não, só uma coisa que eu não sei se eu medi bola rapidinho. Então, eu queria falar com você uma coisa. Eu descobri quem destruiu a prefeitura. Quem? O que que foi? Você não vai assumir mesmo? Eu assumi? Você tá achando que é eu? Eu sei que foi você. Eu já tenho provas. Eu pesquisei, eu olhei seu inventário, sei a verdade. Assume! Que prova, gente? Deixa eu ver. Se você assumir aqui pra mim, eu te ajudo a resolver isso. Vai ser nesse problema, só assume que foi tu. Mas que assumir, gente? Tá tirando, filho? Falei com você lá pra me ajudar a fazer um negócio. Tá achando que é eu, velho? Passei mó tempo com você. Você tem certeza que você não vai assumir? Deixa eu ver a prova. Seguinte, eu tô investigando todo mundo. E como você era uma grande suspeita, eu tinha que te interrogar. Então, bom, você passou no teste. Como eu já olhei o Tuguinho Carlinho, falta só uma pessoa pra olhar, Delete. Quem que é? Fala. Só resta o Bruninho pra olhar. Bruninho? É. Então, só que tem um problema. Todo mundo dessa lista, eu olhei o sistema de baús e quase todo mundo, eu olhei o inventário. Teve uma ou duas pessoas que eu não olhei o inventário. Então, torce pra estar com o Bruninho, porque senão essa investigação vai dar mais trabalho, Delete. Boa, mas o Bruninho, ele é mó sumido. Você vai conseguir encontrar ele, velho? Digamos que eu vou perseguir ele, Delete. Afinal, se nem você me viu, porque você acha que ele vai me ver. Agora, se me dá licença, eu vou investigar ele. Eu tava editando também, né? Por isso que eu não vi. Falou, mas eu já olhei o inventário dele. Agora é só achar os baús. Ah, boa. Eu vou lá, tá? Falou, falou. Foi uma interrogatória aí, mas é a questão que eu sou polícia, sou polícia. Deixa eu aproveitar e fazer mais penas pro meu sistema enquanto isso. O Delete foi mais ligeiro do que eu esperava. Mas, querendo ou não, eu tava, desde o começo, disposto a correr esse risco. O importante é que deu certo. Essa daqui é a base do Bruninho. Tá, aparentemente aqui não tem nada útil. Uh, pra cá, parece uma parede importante. Não tem nada secreto aqui. O truque nessas horas é procurar por passada secreta. Ó, não falei? Opa, ali tem um buraco. Mas tem muito moleque, sai. Não tem nada, fora os mobs. E ali só tem os painéis solares, né? A realidade é que eu tô muito desconfiado do Bruninho. Tá, e se subir aqui, acontece o quê? Uma passagem pra cá. O que tem? Nada. Ó, aquela é a torre que eu não fui ainda. Nada também. Opa. O que que é esse aqui? Ué? É bloco falso. Se esse aqui é bloco falso, algo secreto existe. Achamos algo. Uh, agora sim. O que será que o Bruninho tá escondendo? Vamos ver. Bom, aqui como é um local meio secreto, que aparentemente tá em construção, ele não deve ter escondido nada, né? B, secreto. Bruninho secreto. Olha o nome do local. Uma forma de trigo, fornalha, baú do fim. Não dá pra ver o baú do fim dele, infelizmente, né? Coisas do Crate e uma parede. Será que tem algo aqui? Não. Eu tava continuando olhando as coisas do Bruninho pra ver se ele tinha mais alguma passagem secreta até que eu vi que ele tá aqui. Oh, sistema de baú. Hehehehehehehehehehe. Achei onde tava o secreto, Bruninho. Eu ia falar que eu já li até o inventário dele, mas o Mickey Mouse que eu não tinha olhado era esse sistema aqui. Agora eu tenho como. Ele tampa ali, né? Ele não pode saber que sou Ele não pode saber que sou Essa investigação é totalmente estilosa Mano, mano, mano Mano do céu Mano do céu Não tem como ele saber que sou eu Meu Deus O Bruninho acha que é uma porra Calma, ele tá me vendo aqui? Não, eu tô muito longe Ele tá na base dele Eu vou usar o mapa, por favor O Bruninho saiu da base dele Vamos voltar, vamos voltar Aproveita, aproveita rápido Eu tenho que olhar aquele baú Eu tenho que olhar aquilo urgente Ele não conseguiu tirar tanto bloco em um segundo Então agora é minha única hora Se ele suspeitar de uma mínima coisa que seja O meu plano foi pelo ralo Então rápido Ah, ele não tampou Calma, olha, calma Primeiro, quartzo Sete mil, mas em minério não é útil Concreto Nada Arroba RF Tá, isso é um problema Isso é um problema grande Pessoal, como vocês viram Eu literalmente olhei todos os inventários E passei por todas as bases de Stokes Craft E eu não achei quem fez o crime Significa que a pessoa realmente destruiu a prova dos crimes Até porque não é tão difícil de conseguir os itens Então valia a pena destruir as provas Então só tem um jeito de eu solucionar esse crime, Meketraffer Gente, eu não queria ter que apelar pra isso Mas, gente, se alguém tiver alguma dica Qualquer coisa, comenta aí Alguém tá destruindo as construções da cidade Eu sei que essa pessoa não postou vídeo fazendo isso E eu preciso descobrir quem é Então me ajudem Procurem Vejo vocês amanhã Se inscreve Se inscreve E aí